Oh, e aí? Cês tão tudo bem? Ah, eu não posso falar muito alto aqui porque tá tarde já, né? 1h13 da manhã e o pessoal tá dormindo. E a gente, na última parte, a gente salvou os amigos dele do barco e pegou a chama. Ah lá, o barco ali, ó. E a gente pegou a chama. É, só que antes de eu voltar pro céu, vamos resolver os sub-eventos dessa região aqui, né? Eu vou cortar então até a área, que é o do sub-evento. E é isso aí, vou cortar até lá. Falou! Cheguei! É aqui. Ah, é o evento de chegar em menos tempo de uma ponta até a outra com o carrinho. Vamos ver, cara. Acho que... Nossa, tem que pagar ainda. 20 rupis por cada vez. É... Vamos tentar no co-iniciante ou no pro? Vamos no pro de uma vez, né? Beleza, vamos lá, cara. É isso aí. Vamos mostrar que eu sou bom aqui e que conosco ninguém pudosco, mano. Let's go! Ah, o... A fase do profissional é da metade pro fim, né? Beleza, cara. Vou mostrar pra vocês quem é o bom aqui do... Do jogo. Let's go! Aqui é o minecart. Muito cabuloso. Não é minecraft não, viu? É minecart. Aê, pra cá. Aê, baby. Muito bom. Agora pra direita aqui. Isso. Foi. Ok, pra esquerda. Aê, ok. Agora pra... Opa. Eu pulei agora ou foi enganeixo? Pra esquerda. Isso. Aê. Direita. Ok. 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 Muito bom. Eu acho que eu tô indo bem, hein? Aqui é a direita. Acho que é mais rápido pela direita. Vai, caralho. Mais rápido, né? O cara acabou de perder 200 tempos aqui. O louco, o louco, o louco, o louco, o louco. Olha lá. 46 agora. Será que dá tempo, véi? Oi. 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 Nossa, falta pouco, hein? Oi. Um. Dois. Ah, não deu. Por um segundo, véi. Que bosta. Vamos tentar de novo, vai. Ou não? Ah, deu? Ah, deu. Hum. O que será que ganha se fizer aquele tempo? Eu vou jogar mais uma só. Ok. Essa eu aproveitei pra passar na fase iniciante também. Olha lá. A fase iniciante ganha 100 rupis. E eu passei a fase... A veterana profissional também no tempo do recorde lá e ganhei uma caveirinha só. Então a partir daqui eu vou voltar pro céu. Do céu, a gente vai fazer os sub-eventos lá do Skyloft. E também vamos pegar os baús que estavam lá, né? Que a gente liberou nessa região aqui. Vamos voltar lá pro céu pra ver, então. Vou cortar lá. Né? Falou então, baby. Uê. Uê. Cheguei. Ah, lembram que eu vim aqui nessa ilha? Tá nessa região do mapa aqui, ó. Caralho. Apaga essa porra. Ô, mano. Errou os comandos aqui. Aqui. Tá nessa parte aqui. Né? É aqui esse baú eu já abri. E ali é onde eu falei que precisava do item pra ir pra lá. Que é o... O... Essa medalha eu nunca peguei ela. É a medalha duradoura, digamos assim. Quando você tá usando ela, os seus remédios eles duram mais. Ou... É, isso aí. Mas não é muito necessário, assim. Não é muito útil pra gente. Ok. Então vamos pro próximo. O próximo baú, ele tá aqui, ó. Do outro lado. Nessa parte aqui. Vamos ver, então. Eu aproveito aqui e vou aqui. E eu vou nesse lugar aqui. Fazer o evento desse cara. Né? Vamos lá, então. Falou. Uê. Chegamos. É aqui. É... Onde? É aqui? Ah, tem que mergulhar aqui, né? Vamos mergulhar, então. Aê. Nossa, véi. Que trampo. Vamos subir aí. Ixi, subi. Tem cogumelos marotos aqui, ó. Ó, tem fadinha. Peguei fadinha. Ok. Ó, Beast Ball. O que que tem aqui, será? Vocês sabem? Eu não sei. Vamos ver o que que tem. Oh! Ó, medalha de coração. Mas não é útil pra gente aqui, porque a gente tá no Hero Mode. E eu vou avançar no modo Hard mesmo. Eu não vou... Coração é pra bichas. Pra bichas, não. Coração é pra... Pra noobs. Coração é pra noobs. Ok. Então, daqui, a gente... A gente vai naquela torre ali, ó. Né? Vamos cortar até lá? Vamos. Uê. Chegamos. Uê. Ah, tem alguma... Alguma coisa aqui. É pra cima, né? Vamos tocar. Uê. Aparece aí, ó. Pedrinha. Ok. O que que é isso aqui? O que que é a dica que ele vai dar pra mim? Caveirinha. Marota. E parece que... Se... Ô, louco. Parece que se fizer mais de 28 vezes, você ganha um tesouro raro. É um item raro pra usar no... Como eu falo? Naquela hora de fazer item. Então, acho que aqui não sai coração. O... O recorde dele é 30. Né? Beleza. Então, vamos cortar. Vamos ver até onde eu consigo cortar essa porra aqui. Let's go. Um. Go. Vou fazer da que jeito, hein? Puta que bosta. Ah. 27. Ah. Tá bom, velho. Aqui eu acho que não dá... Não dá coração. Vamos tentar de novo. Vou tentar de novo. Vai. Tá bom. Desisto. Parece que essa espada que eu tô usando ainda não é... Ah. Comprida o suficiente pra fazer isso aqui. Então, eu vou voltar lá pra Skyloft. Falou, baby. Uê. Chegamos? Chegamos? É, chegamos então. Vamos ver o que a gente tem que fazer aqui. Olha. Tem os baús daqui, ó. Tem esse aqui que não deu pra pegar. E tem esse aqui em cima. Da Skyloft. E tem um aqui dentro também. Vamos pegar por etapas, então. Vamos pegar esse aqui. Que eu já tô perto. Que é... Tem que pegar o que tá aqui no... No topo aqui. Se não me engano, tá aqui mesmo, cara. Vamos subir aqui. E... Subir mais um pouquinho nessa parte aqui. Nossa, não alcança, mano. Porra essa. Por que não alcança? Aí. Agora alcançou. Ok. E aqui. Tá aqui. Olha só. E parece que tem o... Bagulhinho maroto aqui, ó. Vamos tocar. Uê. Apareceu aqui uma meia dica que ele vai dar pra mim. E aí, mano. Outro. Outra estátua. Que isso. Olha, esse item é raro, cara. Valeu. Muito bom. É raro, mas eu tô com quatro. Quase não usa. É... Ah, tá. Não é importante isso aqui ainda. É... O que ele falou é dica pra um evento mais pra frente. É... O que que tem aqui? Coração. Heartpiece. Então, falta mais um pra gente ficar com 16 corações. E... A daqui... Dá pra pular. Ali, ó. Vamos pular, então. Uê. Uhul. Uhul. Uitou. Ok. Bem de frente aqui pro baú, já. Foi mirado. Milimetricamente calculado. 300 pis. Oba. Agora eu vou... Caralho. Agora eu vou lá no mercadinho. Pra fazer minhas compras e pegar o terceiro baú. Lá. Vou cortar até lá, então. Falou. Chegamos, véi. E agora? O que tem que fazer aqui? Ah... Ninguém tá falando nada. Ah... Esse cara tá falando. Aquele outro também tá falando. São dois falando. Acho que é... Esse aqui tá falando que chegou item novo. Quer ver? É isso aí. O item que chegou é esse aqui. Da flecha. Vamos pegar esse aqui. Vamos comprar? Hum. Esse aqui... Colocando esse aqui... Dá pra levar cinco flechas a mais. Vamos pegar? Vamos comprar, né? Porque, né? Ah, não dá. Tem que... Tem que... Botar o item aqui. Vamos aproveitar e conversar com a menina. Oh, vim te ver. Hehehe. É... É... Aí. Eu vou... Eu vou botar o saquinho de semente. Será que eu tô usando ainda? Tô usando. Tá com zero. É... Tó. Vou botar aqui, tá? E cuida aí pra mim, tá? Sua linda. Puta que pariu, véi. Deixa eu pegar aqui isso aqui agora. Flecha. Eu quero flecha. Agora dá mais aí pra mim. Vamos comprar. Véi, sai da frente, mano. Se atrapalha pra caralho, mano. Puta que pariu. Ok. E... Será que dá pra fazer upgrade? Vamos ver. Você faz upgrade pra mim, por favor? Não, mano. Puta que pariu. Puta que pariu. Ele recusou agora. Olha lá. Agora eu reparei que máscara tosca é essa dele, cara. Dá pra fazer upgrade do arco e flecha também, ó. Ah... Ah, só. E aqui? Esse aqui? O que precisa? Ah... Qual que eu faço? Eu vou fazer upgrade do arco e flecha primeiro. Né? Aí ele vira o arco de ferro. É bom fazer upgrade das coisas aqui. Porque... Fica forte. Obviamente, né? Ah lá. Ele só usa a chave de fenda. Mexe um pouquinho ali. Mexe um pouquinho lá. E já tá de ferro o negócio, véi. Ok. Agora... Ah, dá pra fazer upgrade disso aqui ainda. De novo. Aí vira o arco sagrado. Só que não dá. Precisa de cinco disso aqui. E dá pra fazer upgrade disso aqui. Cabe dez. Dez flechas. Vamos fazer upgrade, então. Vai caber mais flechinhas marotas. Acho que dez tá bom, né? Acho que dá pra fazer mais upgrade ainda. Pra caber quinze flechas. Acho que a gente não precisa de tudo isso. Né, não? Ok. Então vamos pegar o baú que tem aqui. E... Calma aí. Não, acho que eu vou fazer mais um upgrade. Aí, dá pra fazer upgrade. Ué, acho que fica o mais foderoso agora. Cabe quinze? Quinze flechas. Vamos lá então, baby. Uou. Tão me chamando aqui em casa, véi. Então... Esse cara demora pra fazer o bagulho. Aí, fez? Ok, valeu. Agora tá grande. Cabe quinze. Acho que não dava mais pra fazer upgrade isso aqui, né? Deixa eu ver. Não, não dá. Beleza. Então a próxima vez que a gente for pro deserto, a gente pega as cinco bolinhas. Que isso? Ah, tá. Então parece que já que a gente... A espada ficou forte. A gente consegue procurar tesouros. Pelo mundo. Né? Então dá pra usar a espada pra procurar esses tesouros. Vamos abrir esse baú aqui. Que não dava pra abrir ainda. É... Como posso falar? Ó, trezentos rupis, véi. Tipo, já que a espada dela ficou mais forte agora, a gente consegue encontrar item. Mais fácil. É... Então a gente consegue encontrar pedrinhas da felicidade, consegue encontrar bloco. E ele tá... Cansado. Só isso que eu tenho pra falar pra vocês. Ele tá cansado e... Se quiser conversar com ele, é pra ir à noite na casa dele. Então... É isso aí. Vamos lá, à noite. Esse é o sub-evento. E vou pegar o... O líquido verde aqui pro... Pra entregar pro Sebassun. De novo. Eu acho que é o último. É a última parte do evento dele. E já que eu peguei o arco e flecha, assim, pá, vai ter mais um evento com ele. Uma brincadeira que a gente vai fazer com ele. Vamos lá, então. É... O evento, acho que é de arco e flecha, se não me engano. Tipo, ele vai ficar jogando abóbora. Ele tem que acertar. É alguma coisa assim, cara. Show. Então, tem que vir aqui na escola. E... Ele deve estar por aqui. Ei, baby. Baby, 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 baby. Ele não tá aqui, não. Onde normalmente ele fica? Ah, ele fica lá no centro, lá, né? Vamos lá, vamos lá ver. Não custa nada, né, velho? Por aqui, ó. Deixa eu pegar essas borboletinhas aqui. Ei, insetaria. Vou mostrar pra vocês a insetaria do Hirodots. Puta! Uhul! Peguei! Ué! Ó, 10. Tá muito bom, hein? Ok, vamos lá falar com o Sebasun. Sebasun, você tá... Bem? Calma aí. Morra! Ok, peguei. Aí, Sebasun, tá de boa? Ah, tá. É pra ir conversar com ele de noite. Beleza. Vamos transformar isso aqui de noite, então. Let's go, então. Vou cortar. Falou. Aí, tá de noite agora. Ó, o cara já tá... Puta, velho, tá muito bombado. Ó, lá. Ele tá numa empolgação, velho. Olha. Vamos falar com ele. Ó, lá. 3.900, mano. O cara tá muito bombado, velho. Ele falou assim que esses dias atrás ele foi tentar levantar o barril. Vocês lembram o primeiro evento do jogo? Que era levantar... Ele não conseguia levantar o barril? Então, ele tá falando que ele consegue levantar com uma mão só agora. Aliás, será que você tá... Será que eu tô bom agora? Corajou o suficiente? Tá sim, cara. Você tá... Tá bom. E... Ele tá agradecendo aí. Valeu. E esse é o agradecimento dele. Eu nem precisava comprar aquele bagulho, velho. Mas valeu, cara. Isso é da hora. 40, então. 44. Ok. Ah... Ah, só. Então, vamos lá na casa do... Do outro carinha. Pra fazer o evento dele. Eu já vou resumir aqui pra vocês. Tipo, o evento dele... Ah, só. Lembrei de um outro evento. Já que eu tô aqui, na escola. Né? Tá fechado isso aqui. Certo? Vamos ver. Por que que tá fechado esse lugar? Agora que eu lembrei, mano. Agora que eu tô com o... O crown shot. Eu consigo ir lá pra ver. Então, eu vou resolver esse evento. E vou resolver o evento do... Do cara que não consegue dormir. Aí eu finalizo essa parte. Eu acho que de tempo fica... Fica uns 30 minutos, talvez. Mas acho que não dá nada, não. Não dá nada, não. Não pega nada, não, velho. Vamos subir aí. Aqui, ó. A gente usa o crown shot aqui. Na chaminé. Tem alguma coisa aqui, velho. Tem não. Enganei. Tá aqui. Vamos lá. E a gente entra na chaminé da escola. Falou. E agora? O que que será que tem aqui? Então, tipo, de noite... O banheiro fica fechado, certo? E dá pra ver aqui quem tá no banheiro. Vamos ver quem tá no banheiro? Vamos. Olha quem tá no banheiro. Vocês conseguem identificar a pessoa? Sim. É o diretor, cara. Então, o diretor tá aqui. Calma aí. Dá pra fazer algum barulho aqui? Não dá, cara. E se botar bomba? Ah, não dá pra botar bomba. Deixa quieto. Se a gente avançar aqui... A gente vai pro quarto da Zelda. Que é o quarto que não dava pra entrar. Aqui. Quarto da Zelda. E tem a pedrinha. Ok. 45 agora. E tem um hard piece aqui. Também. Cadê o hard piece? O hard piece tá aqui dentro, se pá. Achei. Ok. Então, 16 corações agora, velho. Isso aí, mano. Nós que voa. Falta só 12. 12 hard piece. 12? Não. Falta... 8. 8 hard piece, se não me engano. Ah, e tem uma pedrinha aqui também, ó. Vou pegar essa aqui? Peguei. Ok. É, só isso? 46. E eu acho que tá bom. Vamos lá, então, resolver o evento do... Do pai lá da criança. É assim. Tipo, aquele... Lá naquela loja de remédio, eles são um casal. Né? A mulher é responsável por vender. E o rapaz, o cara, o pai, ele é responsável por fazer a mistura de remédio. Só que a mãe é uma folgada e deixa o pai pra cuidar da criança. Ele não dorme nem nada pra ficar cuidando da criança que chora a noite inteira. E por causa disso, ele tá cansado. E a criança não quer parar de chorar porque perdeu o brinquedo dela. E é isso, o resumo. Então, a gente vai ter que achar o brinquedo da criança. Se não me engano, é essa... Essa casa aqui. Não, não é essa casa não, velho. É... Essa aqui? Essa aqui? Não, não é essa aqui não. Vixi, mano. Vixi, tô perdido. O que tem aqui? Aqui é a casa do morcego. Não é aqui não. Eita pega, tô perdido, cara. Não, não é aqui. Ah, é aqui. Essa casa aqui. É, né? Isso, essa casa. Então, vamos falar com o tiozinho lá. Vamos ver com o que ele tá fazendo. Essa parte vai ficar um pouco comprida mesmo. E aí, Joe? Olha lá, a mulher roncando ali, ó. Olha. Que bosta, cara. Tenho dó de ser. E você tá de boa aqui. Tá chorando. Ah, coitado dele, velho. Ele não consegue dormir. O que aconteceu com você, cara? Você tá cansado? E é isso aí. É a história que eu resumi tudo. A gente precisa do brinquedo dele. É o chacoalho. Então, a gente vai ter que pegar o chacoalho. Que parece que o passarinho roubou dele. Vamos pegar, então? Então, eu vou cortar até a região que a gente tem que ir lá pra pegar. Falou. Aí, chegamos. Lembra daqui? Oh. Oh. Tem uma pedrinha aqui, velho. Vamos pegar a pedrinha. Peguei. Ok. Olha onde tá o bicho, velho. Os caras escondem até aqui, velho. 47. Ok. Então, lembram dessa pedrinha aqui? Eu falei que ia falar mais tarde o que ela fala. Ela fala que se pular daqui, a gente consegue chegar até esse negócio aqui. Pode ver que tem um ninho aqui. Então, vamos lá? No ninho? Vamos. A gente tem que ir até lá e vamos lá, baby. Ui. Cheguei. Ok. Então, é aqui que a gente tem que vir. Tem uma coisa aqui, certo? Não parece um chacoalho? Só que a gente tem que tirar a poeira daqui, velho. Calma aí. Tá foda. Aí. Tirei. E vamos pegar. Tá aqui o chacoalho da criança. Uê. É chacoalho ou chocoalho? Chocalho. Sei lá, mano. Eu falo chacoalho. Foda-se. Vamos lá entregar, então, pra criança, cara. E pegar o... As pedrinhas da felicidade. Oh. E aí, mano. Eu trouxe o seu chacoalho rapidão aqui, cara. Deu nem 10 minutos. E aí, velho. Tá aqui, ó. Pega pra você. Oh, você me achou. Muito obrigado, meu Deus. Ok. Vamos dormir? Vamos dormir. Uh. Não, não, não. Tá feliz? Tá feliz. Valeu. Ei. Agora eu vou poder dormir. Nunca mais vou esquecer desse... Desse sentimento de agradecimento. Pronto. Eba. Ok. Então eu tô com... 52. Ok. Agora vamos lá pra casa do morcego? Vamos lá. Falou aí. Oh. E aí, morcego? Trouxe as coisas pra você aqui, ó. Você juntou? Valeu. Toma isso aqui. Ué. 300 rupis, velho. Da hora, hein? Hum. Falta mais um pouquinho pra ele virar humano. Mas ele... Aí, ó. Peguei mais ainda. E essa é a carteira maior de todas do jogo. Cabe 5 mil rupis. Falta mais um pouquinho pra ele virar humano. Quantos que você precisa? Falta quantos? Ah, 70? Caralho, mano. Eu tô com 50 aí. Não, não é aqui, não. Esse aqui? 50 e... 52. Falta... 18? 18. Ah lá. E a gente consegue achar. Usar a busca da espada pra achar as pedrinhas da felicidade. É... Eu vou deixar pra procurar na próxima parte. Acho que esse aqui já tá bom, já. Né? É... É... Eu vou lá pro meu save point. E é isso aí. Vou cortar até lá. Falou. Oh, peguei uma aqui agora. Sem querer. Uê... Uê... Ok. Eu... Ai, fui dar a putzera aqui. Eu falei que ia pegar as pedrinhas da felicidade na outra parte, mas não aguentei não. Peguei nessa mesmo. Só tinha duas. Então é isso aí. Valeu por ter assistido. E aquela coisa, né? Clica no gostei, assina os favoritos e se inscreve no canal. Se você tá conhecendo agora. Ok? Ok, então. Valeu aí. Até a próxima parte, então. Bye, bye. Hôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô